Salve, salve galera e aí, beleza? Pois bem, a SCS lançou hoje aí mais um caminhão aí para o American Truck, é o Internacional 9900 Eagle, que é esse modelo aí que a gente está com ele aí na tela aí. Lembrando galera que caminhões, tanto no ETS2 quanto no ATS, quando são liberados aí pela SCS, eles vêm como uma DLC gratuita, tá? Basta você baixar a atualização do jogo e você vai na concessionária ali e o caminhão vai estar lá. No caso aqui eu estou na região do Novo México, a gente está na cidade de Alamogordo, é onde tem a concessionária da Internacional, eu vim nessa concessionária aqui para dar uma conferida no caminhão, tá? Esse mode gráfico que a gente está utilizando é o Sunset HD HDR, né? Versão 6.0 lá do Mac Games, tá? Beleza galera? Então bora lá, vamos puxar aqui, vamos aqui em concessionárias, vamos vir aqui na Internacional, dá aqui um visitar a concessionária, já estou lá mano, já estou lá em Alamogordo. Então a gente vai mudando aqui e aqui está o bichão, né? Então a gente vai aqui personalizar, ele vai ter três cabines aí, tá? A cabine Day Cave, Day Cave, a Slipper, a Slipper aqui ó, ela tem esse, né? Tem esse, um do lado ali, bem dizendo, não sei como é que fala isso aqui, né? Tem essa protuberância aqui na cabine e aqui tem a Slipper, né? Que é a cabine mais alta ali, chassi são três, são três chassis aí, de acordo com o que você muda o chassi e vai mudar a cabine. Motores, são motores Cummings, tá? São quatro motores aí, eu estou usando, já saiu já um moldezinho de som para ele na oficina Steam, que dá uma melhorada aí no som do caminhão, tá? Então eu estou usando já um sonzinho aí da oficina Steam, deixa eu só mudar um negócio rapidamente, deixar a prévia do aberto, isso não buga a gravação. Então aqui ó, eu coloquei um moldezinho de som, já liberou para ele, dá uma melhorada nesse som original que veio aí, eu vou deixar o link direcionado lá para a oficina Steam, tá? Interior, essa configuração aqui de interior, tá? Aqui dentro você tem essa, você pode mudar aqui, né? Vai mudar ali a textura ali e tal. Pinturas, galera, são todas aí, né? Que a gente já conhece, tem algumas skins novas, pelo que eu vi aqui, né? Por exemplo, essa skin aqui é novidade, essa daqui eu vi que é novidade, essa daqui é diferente, essa aqui, essa daqui também parece que é novidade. As outras são as skins que a gente já conhece e eu tenho a DLC aqui da Moonlight, né? Então acaba que aparecem mais essas skins aqui também, ó, da Moonlight. Acho que essa Flames, não, essa Flames já tem outros caminhões. Vou deixar ela aqui nessa daqui. Aqui, aqui opcionais, é, aqui nesse domezinho você vai ter os, pelas luzinhas, né? Os roubador de FPS. Aqui você tem um defletorzinho lateral aqui. São dois opcionais de parasol. Aqui você tem o defletor do capô. Tem esse protetor aqui do para-choque. Para-choque você vai ter quatro opções aí de para-choque, tá? Aqui é a plaquinha do Oversize. Aqui é aquele retrovisor frontal, né? Eu basicamente não uso, acho bem face aí, não gosto. Deixa eu ver aqui. Aqui é os frames ali da cabine, né? O painel da cabine, né? Tem aquela com iluminação e tem ela sem, né? Aqui não tem o que mexer. Aqui você tem aí algumas opcionais de tanque. Aqui, deixa eu ver. Vai ter um aqui que é o escapamento. Escapamento. Então você tem este, este e este daqui. Aqui você também pode mexer nos filtros. Aqui você tem aí alguns opcionais de paralama, traseiro. Aqui não tem o que mexer. Aqui é aquela proteção, né? Por causa que você for jogar aí com o reboque prancha, né? No puxo da madeira ali também, na prancha. E aqui você tem os multiflaps, né? Seria os lameirinha aí. E no interior, galera, basicamente é só isso aqui mesmo, né? Vai mudar aqui. Aqui ele pega ali os acessórios de cabine. Então pra funcionar isso aí você tem que ter. E ele tá compatível também com os volantes lá daquela DLC de volantes, né? Que tem aí pro ATS. Basicamente é isso, tá? Vou dar com ele aqui um pouquinho pra vocês verem como que tá esse som que a gente pegou ali na oficina Steam. Como é que eu sei, eu vou voltar lá na oficina. Como é que eu sei, eu vou voltar lá na oficina. Aqui ali tem um ponto nele que é a questão da interna, né? A câmera é bem aproximada. O retrovisor é quase no meio da porta ali. Então pra você visualizar o retrovisor ou você ajusta o FOV um pouco mais pra trás ali. Ou você vai ter que fazer... Puxar a câmera mais pra trás ou ajustar ali um botão, né? Pra você visualizar o retrovisor. Ou vai ter que passar a usar aquele retrovisor do capô lá. Eu mesmo não gosto daquele retrovisor ali não. Acho bem zoado. O interior dele é massa. A iluminação à noite bem top, né? Ainda mais com esse fundo branco ali dos marcadores ali, cara. Bem da hora. Ainda mais com esse fundo branco ali, cara. 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 Vamos ajustar o FOV aqui para a gente ver como é que fica, aí você vai ter que puxar bem para trás, aí se você quiser ter ele a visualização do retrovisor, você vai ter que subir um pouco aqui, essa opção aqui da cabine, eu não gosto de jogar assim não, prefiro deixar ele mais próximo ali e usar o botão ali para visualizar o retrovisor. Então é isso aí galera, vídeozão rápido mesmo, só para estar mostrando o caminhão aí para vocês. Se você tem o seu American Truck original, basta atualizar o jogo, visitar uma concessionária da Internacional e o caminhão vai estar lá disponível para você usar, beleza? Então é isso aí, RyzenGamer falou, fiquem todos com Deus e é nóis! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri